Olá pessoal, sou o Jota James e vim aqui hoje na... Olá pessoal, estou hoje aqui na horta pronta, aqui é o canteiro, onde vai ser feito aqui o procedimento aqui da plantação da cebola Olá pessoal, estou hoje no bairro Santa Luzia, na horta do Neto do Cheiro Verde, vim acompanhar aqui o processo de plantação e colheita da horta do nosso amigo Neto, que ele faz isso todos os dias e agora a gente vai conversar com ele para ele explicar mais detalhes para nossos amigos que estão aí do outro lado da telinha Eu gostaria de agradecer a cada um e a cada uma que assiste Jota James Audio e Vídeo por estar acompanhando o nosso trabalho Tenho gravado muito forró, muita vaquejada e hoje a gente vai mostrar um vídeo um pouquinho da cultura nordestina aqui do homem do campo, da roça aqui no caso da horta né, eu convido vocês a família para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito se inscreva no canal, ative o sininho e receba novas notificações de novos vídeos, então vamos lá, vamos conversar com o Neto para ele mostrar para a gente aqui um pouco da sua horta e também está falando para os nossos espectadores como é que faz aqui esse processo até chegar ao ponto da colheita, ou seja, da venda meu amigo, essa cebola aqui é uma cebola que eu tinha no bar, o pessoal daqui de Esperantina, da horta aqui do nordeste, eles não plantam essa cebola porque a cebola diz que não presta, mas como eu sou um cara experiente, estudei muito com japonês, passei 25 anos, 30 anos com japonês, ele me ensinou tudo a fazer esse processo essa cebola, o pessoal daqui do Piauí diz que não presta, não nasce, depois eu já planto ela aqui, faço o processo todinho aqui ó, essa aqui está no ponto de plantar, está no ponto preto, agora você vai, essa aqui veio do tianquá a menina do sacolão foi, me deu, para não jogar no mato, eu gosto de projeitar tudo, vou, paro aqui, para as galinhas, aqui eu tiro essa raiz todinha, para poder fazer o processo, aqui, eu abro ela, e sai, cortando ela miudinho assim, abrindo ela, para não poder plantar no canteiro vou, faço de novo meio jeito, corta a raiz, faço outro processo, corta aqui, faço do mesmo jeitinho, para poder plantar, se você não fizer, não cortar a raiz, e saca essa areia todinha, a areia que vem nela aqui não nasce mesmo não, ela vai, amolece a raiz aqui, ela fica podre, e não nasce, por isso que eu faço isso é preciso lavar, para tirar a terra, ou não? não, não, não para sem lavar não, é deste jeito que a gente faz mesmo agora corta a raiz, e apara a palha em cima, aqui está no ponto de plantar já, está entendendo? isso aqui está no ponto de plantar, essa aqui já está no ponto para ir lá para o canteiro canteiro, né? está no ponto de ir para o canteiro aí você vai sendo um canteiro grande, você bota os quatro fios desse aqui, né? no canteiro, sendo pequeno você bota só três, ou dois, fininho e aqui fica boa esse lado, esse aqui, até a palha é aproveitável, né? tem a galinha aqui, tem a galinha, tudo aproveita pronto, pois daqui a pouco a gente vai ver ali a questão das galinhas e agora você vai fazer esse processo aqui lá no canteiro, para mostrar para os nossos amigos aí, que estão do outro lado aí como é que é feito esse trabalho, né? pronto, aqui é o canteiro, ó é onde vai ser feito aqui o procedimento aqui da plantação da cebola então vamos lá, nosso amigo Neto agora vai fazer aqui, vai mostrar para nós como é que é feito o procedimento tanto da semente, da cebola quanto a do fio já, né Neto? é você pega aqui um pega aqui um talo, um talzinho aí risca aqui para poder plantar a semente do coentro, viu? aqui, ó você faz aqui esse riscozinho aqui ele dá um palmo de largura, viu? ó você faz aqui é tudo bem agora você vai pega a semente e samer aqui, ó ainda vendo? pronto, aqui está plantado agora você vai plantar a cebola pode plantar a cebola tudo misturado com coentro que não vai ter nenhum problema não, né? não vai interferir um no outro não, né? aí você tira o coentro e a cebola fica para projeitar a terra ah, entendi aí, viu? aqui, ó aqui e aqui aí você vai e cobre com a terra um pouquinho dela mesmo isso aqui quando é com seis, sete dias ele está nascido é, Neto deixa eu te perguntar aqui uma coisa é essa técnica que você aprendeu da questão da horta porque você trabalhava com outras coisas, né? eu trabalhei com outra coisa trabalhei com garimpo mas era garimpo mas eu tinha muita roça no toco roçando juqueira no Pará era tirando leite toda coisa depois mudou pro mudei pra cá pro canteiro ah, então essa foi uma técnica que você aprendeu cada um utiliza de uma forma diferente, né? cada um utiliza de uma forma diferente eu tinha muita vontade de mexer com o canteiro mas nunca tinha comprado um terreno e hoje graças a Deus Deus me deu essa sorte de eu comprar isso aí não estou eu e minha mulher minha mulher trabalhar e eu também trabalhando em festas essas coisas até quando deu certo para nós comprarmos o terreno aí eu estou mexendo com a minha hortazinha graças a Deus está dando certo trabalhando com a horta e aprendeu essa técnica da plantação tanto do fio como da semente, né? tudo, tudo na semente eu fiz tudo graças a Deus eu aprendi e ensino qualquer pessoa que quiser eu ensino pois é, pessoal eu também admiro muito essa cultura aqui da horta do homem do campo e aí hoje eu vim aqui conversar com o meu amigo Neto que convida sempre né, Neto? é sempre convido sempre convido já vim uma vez aqui essa já é a segunda vez e eu gosto de passar o dia também aqui conversando com ele quando eu fui por aqui uma tarde para fazer esse trabalho aqui e também está divulgando um pouco do trabalho do nosso amigo Neto aqui na cidade de Esperantina Piauí e hoje em dia é a sua forma de arrecadação né, Neto? é é o seu emprego aqui, é dia e noite dia e noite é aqui mesmo pronto então ele já mostrou para nós agora o plantio como é que é feito e aí a gente vai mostrar agora para vocês a cibola um pouco já grande que já está no ponto de colheita né, Neto? está no ponto de colheita muito bem então vamos lá bora aqui chegando próximo aqui do canteiro é onde meu amigo Neto vai colher agora para fazer a venda de amanhã né, Neto? é amanhã então esse aqui é o canteiro que tu está desocupando para plantar novamente é, novamente estou tirando comecei a tirar daqui há uns três dias vou mostrar aqui de pertinho como é que está aqui esse aqui é a cibola caseira né Neto é a caseira ela muda que é outra forma dela caseira olha, essa cibola aqui é a mesma que eu fiz o processo ali ela dá do mesmo eu faço o processo dela todinha corta a raiz faço tudo e ela dá do mesmo jeito quando é que eu essa cibola aqui o canteiro sendo atrapado um mês e vinte dias ela está no ponto de tirar isso aqui do jeito dessa cibola aqui a cibola no chão chega até três meses acho que é ela mais mais lenta é mais lenta aqui a trepada não do jeito desse canteiro aqui chega mais rápido mais rápido pois é pessoal agora a gente vai mostrar aqui o canteiro do chão o canteiro do chão é esse esse é o canteiro do chão tem bastante cibolinha Neto no período da venda como é que ele é feito é só você que trabalha tem mais alguém como é que é feito esse procedimento o processo aqui é meu é trabalho muito aqui é eu e minha mulher né ela não vende não vende aqui no mesmo aqui na horta mas quem sai para vender é eu mas é nós dois que trabalha junto aqui nós dois e aí garante o salário no final do mês né garante dá para a gente sobreviver melhor que estar trabalhando para os outros esse é o canteiro com o cheiro verde e o coentro a cebola e o coentro aqui já tudo junto também quase no ponto quase no ponto de a gente tirar tem esse outro canteiro aqui eu estou vendo que tem outros pés de isso aqui é couve é o couve esse é o couve aqui o pé pézinho de couve aqui no meio do cheiro verde o cheiro verde é o pranto no meio do cheiro verde aí ele vai e morre e aí a cebola fica chega o período de tirar a folha também né chega o período de tirar a folha isso aqui está dando um processo do caramba serve para colesterol diabetes para tudo suco pois é então tu tem de tudo aqui mais um pouquinho quase tudo quase tudo neto e essas varinhas por cima serve para que essas varas aqui por cima vai passar mais a chuva o perigo da chuva o coentro ele não quer chuva viu aí que tem a mão está chovendo muito a gente tem de cobrir é uma lona que a gente cobre aqui aqui garantinha não tem essa lona eu fiz pedido da lona cara demais aí você cobre quando terminar de chover você tira descobre 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 todo dia o coentro ficar do jeito desse aqui e a chuva a chuva quando ela cai ela quebra a cebola o que acontece derruba ela não quebra a cebola ela derruba o cheiro verde aí tem aquele processo da terra aí dá aquele mela-mela dá aquele mela-mela o coentro vai e morre aí não está se fazendo essa outra forma aqui desse canteiro coberto com palha através do sol quando o sol está muito quente a gente cobra aqui a chuva cai é coisa ou pouco cai em cima do coentro aí está vendo um coentro bom você não cobrir o coentro fica todo caído também e o que eu estou observando aqui esse que está na sombra aqui olha como é que está está bem verdinho e o outro que está no sol ele fica um pouquinho murcho nesse horário no horário de duas três horas da tarde esse aqui é os pés de mamão tudo foi pranteio também sempre tem da mamão direto aqui que mamão é esse? mamão de corda não não mamão de corda não aqui é um cobre de japonês é japonês é mamão japonês esse que o cara me deu a semente que ele trouxe aí de fora aí é mamão japonês porque ele é comprido aquele mamão comprido agora esse aqui é os quiabos é o pezinho de quiabo olha tem fruta rapaz é muito já todo santo dia você tem que tirar todo dia todo dia todo dia você tem que tirar olha aqui deixa eu mostrar aqui para vocês bem de pertinho olha aí como é que está e é grande é muito é muito quiabo quanto custa um pacotinho como é que é vendido é no quilo no peso no pacote é dois reais dez unidade unidade ah entendi eu vendo todos os pacotinhos já tudo feito dez quiabos é dois reais um cheio pimenta que pimenta que pimenta é essa Neto rapaz aqui é a pimenta se a pucaya ela é velosa só cheiro só cheiro põe gosto na comida põe gosto na comida olha ele está bem carregado viu tem bastante deu pequena tem uma banana tem cacho mas ainda não ainda não mas tem aqui umas torceiras bonitas bananeiras rapaz não estava nem olhando aí olha estava na madura pôde comer olha rapaz olha aí Neto aqui só não tem dinheiro mas aparece pois é rapaz desse lado aqui Neto é pé de machixe pé de machixe de quiabo é plantado na paia do arroz aqui Neto tem pé de quiabo por aqui ali tem aqui tem muito pé de quiabo tudo botando e aqui é o machixe aqui é o machixe a partir de mais tarde eu vou começar a apanhar ele para poder fazer uma venda amanhã para o real olha como é que está chama a gente chama de lasto né o lasto de machixe é o lasto de machixe é o famoso machixe é o machixe pelado é o machixe pelado não desse machixe pelado ele aqui é bom de venda isso aqui machixe pelado pois é agora nós chegamos aqui na área do feijão feijão e milho o milho já está bonecando também está bonecando aqui há 20 dias tem milho para nós comer daqui há 20 dias já tem bastante milho Neto aqui que milho é isso aqui milho ligeiro aqui é milho ligeiro com quantos dias ele está no ponto sempre verde ele é o 40 dias com 40 dias está no ponto 40 dias está no ponto pois é está todo bonecado todo bonecado aqui é o poço tão falado rapaz olha chegamos aqui no poço pois é Neto porque para no período do inverno tem a chuva né Neto mas no período do verão para aguar todo esse plantio necessita de um poço de um poço artesiano né poço tubular aqui chamado né e aí a caixa d'água fica lá para trás né Neto não colocou a caixa não né muito bem é aqui no meio do plantio aqui faz a irrigação vinha água para lá cana aqui por dentro vai para ali tem esse pessoal todo ligado aí pois é e o milho está todo bonecado esse lado aqui também está aí umas pessoazinhas aí né muito bem feita a irrigação esse poço aqui me trouxe me trouxe a minha vida eu tinha muita vontade 10 anos vontade de cavar o poço e nunca tinha condição mas graças a Deus Deus é bom o cara nunca deve ficar pensando coisas ruins você tem que pensar coisas boas um dia eu disse um dia eu cavo meu poço o pessoal faz cavar não cavo um dia Deus olha para mim que sempre ele está olhando direto está aí de repente chegou um cara aqui já faz tu quer dinheiro para cavar teu poço quero foi ligeiro tem água aí para mim beber para o pessoal quiser beber tomar banho tem água aí para nós não é só para mim não para o povo e água a horta você tem que precisar no verão no verão ligar direto aí tem umas pessoas que dizem rapaz tem muita falta de serviço mas não tem tem muito serviço e tem dinheiro as pessoas não querem trabalhar é que já acostumou pedir fica pedindo um real fica pedindo dois reais bora trabalhar meu amigo tudo que você fizer você planta um pé de maracujá ou qualquer coisa de acerola ou manga qualquer tipo de coisa já vender você apurar um real dois reais já serve agora não serve você andar pedindo e roubando as coisas dos outros falando em acerola olha aqui olha aí olha está aqui os pés e é muito não é pouco não tem para frente aqui acerola gigante acerola olha aqui acerola aqui também tem pé já foi catado hoje vixi olha olha aí como é que está no chão olha aí tem um cheirinho assim de azedo aí a fruta no chão rapaz muito bem deixa eu ver deixa eu ver aqui eu quero um aqui para mim eu vou comer uma dessas aqui deixa eu mostrar para vocês olha o tamanho olha na minha mão e é doce vou comer aqui para ver olha aí docinho ou docinho olha aí pessoal docinho ou docinho mel o açúcar doce doutor aqui é tirado e comida do pé mesmo olha aqui é o chiquete das galinhas aqui tem galinhas o que sobra dos canteiros da venda a gente joga para elas aqui e elas combam então aqui não se perde nada não se perde nada a melancia melancia cheiro verde as mangas tudo que vinha aqui pé de manga esse essa é a manga maracá tem um pézinho de manga maracá e tem muita no chão viu eu sinto só manga maracá eu conheço também aqui as galinhas tem umas galinhazinhas as manguinhas boas do jeito aqui é bonitinha e gostosa deixa eu ver aqui sentir o cheiro dela cheirosa pois é essa aqui é a famosa manga maracá e aqui as galinhas as galinhas é só para o consumo ou é para vender também a gente vende também quando tem está no ponto de vender a gente vende também é vendido aqui tudo é caipira que é a famosa galinha caipira só tem pouca que eu rendi o meu caso aí está bem pouca tem um dia vai ter muito também de novo aumentar o consumo o criatório o criatório de novo vou mostrar para vocês que tamanho que é o moio de cheiro verde dois reais aqui eu estou rapaz parando aqui esse aqui o moio desse aqui é dois reais quanto tempo de venda é o coentinho coentinho com a cebola com a cebola neto agora é o moio de feijão né eu conheço o pessoal aí mas não sei não aqui eu eu não vendo eu faço olha o quilo tudo é pesado aqui o quilo de feijão feijão verde em baixa verde em baixa ele em baixa é sete reais viu o quilo tá entendendo aqui aqui já é o pacote é sete reais ou moio de um quilo agora na rua ele faz coisa a pouco agora o pacotinho de o pacotinho de feijão de buiado pacotinho de buiado pacotinho saco de meio quilo é mais meio quilo saco de meio quilo saco de meio quilo é oito reais diferença pouca aqui ó saquinho de meio quilo é oito reais o pacotinho já de buiado mil e o quilo com casca é sete e o quilo com casca é sete mas de qualquer forma levando para vender não chega né não chega vende tudo vende tudo neto ali é coco verde né coco verde o que se interessar é comprar um coco verde abertumado um cachaça vou comer ele fazer fazer bolo tem seco tem de verde é só a gente aqui não deve do cheiro verde aqui não deve do cheiro verde eu acabei de falar que tinha de tudo e mais um pouquinho então querendo o coco verde querendo comprar o seco tem aqui né o pé também tem o pé de coco tem um pé enxertado e ali atrás perto da escada perto da caixa d'água ali ó quanto custa o pezinho enxertado? quinze quinze reais um pé de coco ele não fica muito grande não fica normal desse aqui ó nesse tamanho começa a botar com quanto tempo? é com três anos muito bem também adubado até com dois anos ele começa a botar a faixa de metro aí do jeito? pronto pois é meu amigo eu lhe agradeço muito você ter vindo aqui duas vezes com essa e fazer um vídeo aqui da minha horta agradeço muito você agradeço muito meus pessoal que sempre compram meu e sempre estejam aqui comigo e agradeço meus irmãos a minha família toda e me deu apoio e meus amigos também que meus amigos que sempre eles compram a minha verdura agradeço muito eles compram também a minha verdura e quem quiser vir visitar a minha horta aqui eu sempre estou presente aqui com eles aqui e tudo bem e embora trabalhar a pessoa tem de lutar e vencer as lutas que a gente pensa em fazer a gente continua fazendo e faz agora você deixar parado não vai pra frente não andar pedindo os outros você tem que trabalhar e pedir a Deus que você vai pra frente e muito obrigado a gente e